E voltando a falar sobre saúde, mais precisamente, Covid-19 e H3N2, atenção, ó, cresce 300%, cresce o número em 300% de amostras testadas pelo LACEN, o nosso estado. Nosso querido David Sacramento já está por aí, ele está conosco, ele foi até o LACEN conversar com o superintendente do órgão, hein, Flavinho? Balança, David, balança aí. Um aumento de 300% no número de amostras para Covid-19 e influenza H3N2 em Sergipe nesta semana se comparado com o mês de dezembro. Os dados são do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado e indicam que mais pessoas estão dando entrada nas unidades de saúde com sintomas gripais. Quando comparado o número de amostras que a gente recebeu início de dezembro para agora, para o início de janeiro, houve um crescimento alto de número de amostras recebidas pelo LACEN. Quando a gente recebia uma média de 200 amostras, nós estamos recebendo agora mais de 800 amostras por dia para realizar os testes que a gente realiza aqui dentro do laboratório. A grande movimentação motivou a Prefeitura de Aracaju a lançar o filômetro para que a população pudesse acompanhar as filas nas unidades. Com um grande volume de pacientes com sintomas de gripe, o LACEN passou a funcionar 24 horas por dia com a equipe de 40 profissionais. Ao receber as amostras dos pacientes sintomáticos aqui no laboratório, o LACEN realiza primeiro o teste para a detecção da Covid-19. Depois disso, é realizado um novo teste para a influenza, para descobrir justamente qual o subtipo da gripe. Todas as amostras que chegam no laboratório central, a gente testa para a Covid-19. Dando negativo para a Covid-19, a gente vai fazer testes para a influenza, somente daquelas amostras que são em SRAG, óbitos e em municípios que estão em surto. Da Covid-19, a gente está liberando em 24 horas todos os testes, mas para a influenza, nós temos que fazer primeiro um teste de influenza, depois um teste de subtipagem para saber qual tipo de influenza, se é H1, H3, influenza B. E a gente está demorando uma média de 72 horas para liberar o teste de influenza.